Ê, 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 ê Beatinho Cê é pregada de vaqueiro, o João Gonçal da Ohs Mil pedaços do pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida, de felicidade Vem matar logo o desejo, faz eles, o vaqueiro feliz, verdade Vem, manda logo de beijo Enquanto te beijo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Pode estar desfaqueiro, meu amigo Paulo Tão de roupa misturada, irmã Teu pedaço do pecado De corpo colado, vem dançar comigo Quero sentir o namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é mais bonita O pedaço da vida de felicidade Vem, manda logo de beijo Enquanto te beijo, acabo com a saudade Tô querendo te amar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te abrindo não me enlouqueeu Tô querendo te abrindo Missão Tô querendo te admitiriver Tô querendo te amarrar de novo Tô querendo te abri Eu